Essa semana, o Bispo Macedo publicou uma nota no blog dele, onde ele falava que ele era a favor do aborto em determinados casos, como em caso de estupro, em caso de pobreza, porque a criança nascendo num lar desestruturado, ela poderia, de repente, ficar exposta à influência de traficantes, à influência de pedófilos até. Ele até teceu críticas à Igreja Católica, por ela ser contra o aborto, até de criança que nasce sem cérebro. E ele tem uma influência muito grande, deu uma repercussão a esse post dele. Eu queria saber de você, Caio, como é que você analisa essa questão do aborto? Você é contra ou é algo que é um mal necessário, de repente, em alguns casos? O que você pensa sobre isso? Quem pode dizer que é contra o aborto é quem nunca o fez. E mais do que isso, é contra o aborto não só quem nunca o fez, mas quem, além de tudo, adotou para si uma filha que não gerou, como é o meu caso. Minha filhinha, caçula, minha princesa, mãe do meu netinho, caçulinha. Ela me foi adotada como Deus me adotou. Eu fui lá e a adotei. Um homem que adota uma criança que está morrendo, cheia de ferida, arrebentada, que ninguém queria, é contra o aborto? Ou ele ama a vida até o fim? Então, é claro que quem faz isso é contra o aborto. Mas eu sou contra o aborto na minha casa, na minha vida. Eu sou contra o aborto onde a minha opinião, em perguntado, possa ser considerada. Mas eu não creio que o aborto é uma questão para ser tratada como ela vem sendo tratada. Eu acho que o aborto deve ser uma decisão de cada pessoa. Quem diz que é contra o aborto para o outro, tem a obrigação de chegar lá e dizer, dá para mim que eu crio. Quem não tiver essa coragem não tem mais a que ficar com a boca calada. Esses discursos de igreja, de Estado, de deputado, de senador, de bispo, de não sei o que, de sou contra ou a favor, é tudo papo furado. Quem é contra diz, olha, abri um lugar para acolhimento de todas as mulheres que querem ter, que estão tendo neném e não podem. Tragam para mim porque eu sou contra o aborto. Aí eu levo esse cara a sério. Agora, ficar fazendo textinho em casa, porque ele é contra o aborto, de mulheres que ele não conhece, de situações que ele não entende, e ainda ficar dizendo que eu sou a favor nos casos tais, tais e tais, como se aqueles fossem os únicos casos e as únicas razões desta vida, a meu ver, a leviandade. Eu acho que o que o país tinha que ter era não a criminalização dessa alternativa, o que devia era investir muito ou todo o dinheiro possível no acolhimento psicológico de todas as pessoas que estão com esse tipo de ideia, na tentativa de ajudar a pessoa a avaliar qual é a situação, quais seriam as alternativas, quais seriam as saídas, eventualmente até, quais seriam os encaminhamentos para aqueles que, indo ter um filho, não querem tê-lo, não podem criá-lo, mas não ficariam desagradados de modo algum que essa criança tivesse uma alternativa de vida. E no mais, teria que ser uma decisão pessoal. Aí eu vejo as pessoas dizendo, mas o que iria surgir de médico carneceiro fazendo aborto se isso acontecesse? Ora, não precisa, hoje tem aborteiro carneceiro para todo lado e o que morre de mulher nesses processos não tem tamanho. Só tem um detalhe, é que o meio religioso, católico, protestante, tem o seguinte raciocínio. A mulher, você tem ela 13 anos, 15 anos, 18, 23, 35, seja lá o que for, que abriu a perna, recebeu uma injeção de sêmen que atingiu o útero, ficou grávida porque quis, ou pela sua lacívia carnal. Esse é o primeiro pensamento. Ela já é culpada nesse sentido. Segundo pensamento. Já que ela é culpada, ela já está aí, já viveu 13 anos, 15, 18, 26 ou 35, ela já tem uma carga de culpa. Até, afinal, ela abriu a perna e recebeu uma injeção de sêmen e ficou grávida. A culpa é dela, ela que viva com as consequências. Porque quem está nascendo é um serzinho totalmente inocente. Então esse que está nascendo vai trazer uma maldição desgraçada para a terra, para o país, para a cidade, para a casa, para todo mundo se for morto. Não é verdade? Esse é o raciocínio. Agora, a menina que abriu a perna e recebeu a injeção peniana de sêmen, ela já tem a culpa natural por ter feito isso. Se ela vai, pratica o aborto, com um aborteiro carnisseiro e morre, ela recebeu a justa punição do seu erro. Não é esse o raciocínio? Então, o meu amor por quem eu não conheço, que é quem não nasceu, para existir tem que vir acompanhado do meu juízo pela mãe que existe ou pelo pai que existe. De modo que a ambivalência e a ambiguidade dessas virtudes cristãs que defendem isso chega a ser diabólica também e as pessoas não percebem. Não é a minha prerrogativa me meter nessas questões. Se eu acho que um ser humano está andando na direção de fazer bem a um próximo, que antes de ser meu é dele porque está dentro dele, eu que chegue lá e me ofereça como alternativa. Quando essa questão do aborto me incomodava horrorosamente, de manhã, de tarde, de noite, no país, na década de 80, eu escrevi um livro chamado Abrindo Jogo sobre o Aborto. E continuando a ficar incomodado, eu criei uma organização presidida por um amigo meu, que depois acabou sendo absorvida por uma americana chamada International Reach, que um amigo chamado Vini Jackery ficou tomando conta dela aqui no Brasil. Naquele período, entre as ações oficiais dessa entidade e as extra-oficiais que aconteciam através da VIN, num período de uns sete anos de idade, nós promovemos a adoção de oito mil crianças no Brasil. Então, ao invés de ficar falando de aborto, que é uma conversa que crente gosta, é uma conversa que diaboliza o outro, que joga a responsabilidade para lá, que chama para ele um papel de juiz, a minha única proposta para quem tem alguma coisa contra é oferecer a alternativa. Se não oferecer a alternativa, pregue o Evangelho pedindo a Deus que a mãe que vai fazer o aborto, em crendo, mude de ideia. Do contrário, vai ser apenas um exercício de um juízo abutre, de um indivíduo distanciado da questão, mas que sente a compulsão de botar o dedinho dele, perverso de juízo, numa questão e num assunto que ele não quer, na prática, mover nem com o dedo, nem levar para casa, nem fazer coisa nenhuma com o assunto.